Imprudência é a principal causa da maioria dos acidentes que ocorrem no trânsito. Existem muitos fatores motivados pela imprudência, como o excesso de velocidade, o uso do aparelho celular e o não uso do cinto de segurança. Não discriminando, mas geralmente os motoristas mesmo de carro, eles mudam de faixa sem dar certo e isso prejudica bastante a gente. Principalmente quando eu saio à noite do trabalho, como o trânsito está mais livre, os motoristas sempre estão com o celular na mão, andando bem abaixo da velocidade da via, então é realmente complicado. Bom, a maioria das pessoas hoje não tem consciência que não se pode beber para dirigir. Então a gente encontra diversas pessoas alcoolizadas dirigindo, o que não deveria, até porque a lei não permite. Você utiliza celular no trânsito? Já utilizei, hoje eu procuro não usar mais. E o telefone celular, hoje ele está na mão de toda pessoa, né? E às vezes a pessoa usa muito o telefone celular para falar e às vezes no trânsito se torna uma arma perigosa. Eu mesmo já falei com o telefone, eu até já bati carro, pancadinha pequena, por causa de telefone, entendeu? Mas é muito perigoso o telefone. Em Lauro de Freitas, a Avenida Campeã em Acidentes é a Santos Dumont, conhecida como Estrada do Coco. No município inteiro, o mês de outubro teve 141 acidentes registrados pela Superintendência de Trânsito e Transporte. Grande parte por conta de comportamento inadequado dos motoristas e pedestres. Embora os condutores imaginem que só sejam a alcoolemia, que é um dos fatores também que contribui para o alto índice de acidente, hoje o uso do smartphone, os aplicativos, está superando. Ou seja, já atingiu o ranking número 1, que as pessoas utilizam o aparelho do telefone não só para se comunicar, mas eles acessam os aplicativos, causam a distração e com isso acontecem os acidentes de pequeno, médio e grande monta. O Estado se preocupa com o condutor, tem as regras, que ele deve utilizar o cinto de segurança, ele não deve se distrair com o uso do telefone, ele tem que respeitar a sinalização, respeitar o agente de trânsito na ordem de parada, que às vezes eles têm essa dificuldade. O agente de trânsito são servidores preparados para proteger a vida dos transeuntes, de quem circula pelaquela vida, então tem que respeitar, a palavra de ordem é respeito. Mas nem só os motoristas são responsáveis pelos acidentes e por cometerem imprudências no trânsito. Nas ruas é fácil encontrar comportamentos irresponsáveis cometidos pelos pedestres, pois em alguns locais se dispõe de uma passarela e ainda assim prefere arriscar a vida atravessando correndo na frente de ônibus e carros para chegar ao outro lado. A imprudência que acontece muito é nas passarelas, que o povo, ao invés de atravessar pela passarela, passa por baixo. Aí que vem acontecer os acidentes que podem vir até óbito, não é verdade? Tenho medo, mas às vezes é necessário a gente fazer isso, porque não é justificativa para eu estar fazendo aquilo, isso aí, atravessar a pista. Mas é mais preguiça mesmo. Realmente eu vacilo em estar toda vez me arriscando, porque é arriscado. Mas toda vez eu passo para a minha filha, que tem 14 anos, nunca passe por baixo da passarela, sempre, como é que se fala? Atravesso pela passarela, converso com ela. Mas mesmo assim, a gente ser humano somos imprudentes.